Olá, este é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela da cor do pecado, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você receberá todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer. E não esqueça do like, gente, porque o like é muito importante. Vamos ao vídeo? Afonso pergunta para o Otávio, Otávio, este homem é o seu pai? E o Kaique diz, meu filho, você não tem que ter medo, fale a verdade. E a Bárbara diz, Otávio, meu amor, o seu avô está esperando uma resposta. E o Kaique diz, não precisa ficar com medo. Fala a verdade para o doutor Afonso, conte a verdade. E o Otávio, coitadinho, com medo da Bárbara, diz, eu sou filho do Paco. Nisso, o Kaique se desespera, começa a chorar e diz, Otávio, meu filho, por favor, eu preciso que você diga a verdade. Fale para o doutor Afonso que você é meu filho, por favor, é muito importante. E a Bárbara diz, que absurdo fazer isso com meu filho, isso é uma monstruosidade. Nisso, a Bárbara chama a babá e pede para a babá tirar o Otávio dali. E o Kaique, desesperado, fica gritando, Otávio, Otávio, volta aqui e fala a verdade, por favor, não faz isso comigo. E a Bárbara diz, eu já disse para você deixar o meu filho em paz. E o Kaique diz, você não presta, Bárbara, você não tem alma, obrigando o seu filho a mentir, você é um pedaço de carne vazia. E a Bárbara diz, ai, doutor Afonso, eu sei que o senhor é dono deste apartamento, mas essa é a minha casa, o meu lar, o lar do meu filho. Bom, eu não sei o que essa gentalha fez para convencer o senhor para participar desta baixaria, mas infelizmente eu terei que pedir que o senhor, um homem tão digno, que se retire da minha casa e leve esse pacote com o senhor para bem longe daqui. E o Afonso diz, Bárbara, você ainda não me respondeu com clareza. Este homem, Bárbara, é o pai do seu filho? Enquanto isso, na praia, o Paco está ensinando o Raí a surfar, eles saem ali do mar. Nisso, o Paco apresenta a Amor como sua namorada e o Raí elogia a Amor, diz que ela é muito linda. E o Paco convida o Raí para eles lancharem ele na casa da Amor. E o Raí diz que acha melhor não, porque ele não avisou para a preta. E nisso, o Paco diz, mas você deixou um bilhete, né? Então, vamos ali, lancha com a gente, depois a Amor te ensina a fazer uma prancha. E nisso, o Paco e o Raí vão correndo para a casa da Amor. Enquanto isso, na casa da Bárbara, o Afonso diz, vamos, Bárbara, me responda. Este homem é ou não é pai do Otávio? E o Caique diz, conta a verdade para ele, Bárbara. Fala a verdade para ele, Bárbara. Conta das júrias de amor que você me fez. Conta sobre as mentiras que você inventava para o Paco para se encontrar comigo. Conta sobre a nossa viagem para o Maranhão. Quando a gente descobriu que o Paco estava apaixonado pela preta, hein? Conta que você já estava com o meu filho na barriga, mas arranjou um jeito de venenar o Paco contra a mulher que ele amava, a preta, hein? E a Bárbara diz, nossa, mas alguém precisa tirar esse louco da minha casa. E o Afonso diz, eu me lembro de ter visto este homem aqui mesmo na sua casa, Bárbara. Eu não me lembro que tipo de relação você disse que tinha com ele, mas que ele estava aqui, ele estava. A Bárbara diz, tá bom. E o Afonso diz, agora me responda. Quem é este homem que diz ser pai do Otávio? E a Bárbara diz, eu vou falar, posso falar? Posso falar? Conheci esse sujeito há anos, ele se sumou comigo. Ele queria que eu abandonasse o Paco para ficar com ele. Nunca se conformou com o meu desprezo. Tinha raiva do Paco. Agora está aí com raiva de mim. E a preta diz, mentira, mentira. E a Bárbara diz, se manifestou. E a preta diz, eu me manifestei sim, porque você era amante dele, sim, quando eu cheguei aqui no Rio. Mandou ele me procurar para fazer eu desistir de procurar o doutor Afonso na casa dele. Porque você sabia que o Raí era neto do doutor Afonso, filho do Paco. Da mesma maneira que você sabe que o seu filho não é filho do Paco. E a Bárbara diz, não, não, não. Chega, chega, chega. Chega muito confuso. Olha aqui, doutor Afonso. Se o senhor não tirar essa gente da minha casa, eu saio daqui e levo meu filho junto comigo para bem longe daqui. E o Afonso diz, vamos embora. Tudo isso é demais para mim. É demais para mim. E o Kaique diz, você me paga, Bárbara. E a Bárbara é cena para o Kaique. E Kaique, Felipe e Afonso vão saindo. E a Bárbara diz, tchau, preta. E a preta diz, até mais, Bárbara. E todos vão embora. E a Bárbara fica lá fingindo que está feliz de repente. E o Tony chega ali na sala e diz, nossa, essa foi por pouco, coração. E a Bárbara já está desesperada. E diz, olha aqui, pelo menos o Otávio disse que era filho do Paco mesmo. O velho está acreditando em mim. E o Tony diz, mas se o velho exigir um DNA em Bárbara. E a Bárbara diz, eu não faço. Não faço, eu me faço de ofendida. Eu digo que é um absurdo ele fazer eu ter que provar que o Otávio é neto dele. Não, 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 não faço. E o Tony diz, até quando? E a Bárbara diz, não, 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 achei que chegou, não consigo pensar, não consigo pensar. Vamos, vamos, me dá uma ideia, me dá uma ideia. Vai. E o Tony diz, ah, gracinha, está precisando da minha ajuda, né? E a Bárbara diz, ai, Tony, maldita, olha que você apareceu na minha vida, hein? Enquanto isso, ali na frente da casa da Bárbara, Kaique, Preto e Felipe estão conversando. O Kaique, coitado, está arrasado. E diz, Preto, o meu filho, na minha frente, dizendo que é filho do Paco, Preto. O que será que a Bárbara fez para conseguir isso do Otávio? E a Preto diz, Kaique, você não viu como ele estava assustado, coitadinho, todo encolhido, olho baixo, nem encarou você. Aquela mulher deve ter falado alguma coisa para apavorar ele. E isso, a Preto corre atrás do Afonso e diz, Doutor Afonso, por favor, faça alguma coisa para tirar isso a limpo. Pede um teste de DNA da Bárbara, exige isso dela. Só o senhor pode desmascarar essa mulher. E o Afonso diz, Preto, eu francamente estou vivendo um pesadelo. Se o Otávio não é o meu neto, e o Kaique diz, ele é meu filho. E o Afonso diz, se essa moça tem me enganado todos esses anos, se o Otávio não é filho do Paco, essa Bárbara, então, é um monstro. E a Preta diz, ela é um monstro. Sim, eu sofri na pele as monstruosidades dela. E o Afonso diz, Preta, se há um engano, e se o Otávio é filho do Paco? Hein? Então, esta acusação que é monstruosa, Preta. E o Kaique diz, o doutor Afonso, eu darei um jeito de conseguir um DNA meu e do Otávio. Tem que haver uma maneira de eu provar que o Otávio é o meu filho. Eu não aguento mais viver nessa mentira. Eu não aguento mais isso, porque eu sou o pai dele. Eu sou o pai dele. Afonso sai, e o Felipe diz, Kaique, você está fraco. Você precisa descansar, tá? E nisso, Felipe, Preta, leva o Kaique pra casa. E enquanto isso, a Bárbara vai no quarto do Otávio. O Otávio está lá chorando, tadinho. E a Bárbara diz, Otávio. E o Otávio diz, vai embora. E a Bárbara diz, obrigada por ter me salvado. Eu vou te dever isso pro resto da minha vida, meu filho, viu? E quando você crescer, entender melhor tudo isso que está acontecendo, você vai me dar razão. E o Otávio diz, eu sei o que está acontecendo. Eu sei. É tudo por causa do dinheiro do Afonso. Você mente, me faz mentir por causa da herança dele. Você faz eu brigar com o meu pai só por causa do dinheiro do Afonso. E a Bárbara diz, não, não. Se eu fiz tudo isso, foi pra te proteger. Acredita em mim, meu filhote. Eu fiz tudo isso só pra garantir o seu futuro, meu, seu, do seu pai. Confia em mim, confia em mim. Quando essa tempestade toda passar, e o seu pai fizer as pazes comigo, nós três seremos muito felizes, tá? Acredita em mim, vai, vai. E a sua Bárbara puxa o Otávio, abraça o Otávio. Otávio empurra a Bárbara. Enquanto isso, a preta chega em casa, ela e o Felipe. E a preta vê que o Raí não está. E que deixa apenas um bilhete dizendo que foi passear com o Apolo. A preta fica furiosa e vai atrás do Raí na casa do Apolo. Enquanto isso, o Paco está lá ensinando o Raí a fazer pranchas. Depois eles olham ali na casa da Moa, estão lanchando. E o Paco diz, calma, não precisa correr tão rápido assim, né? Tua mãe pode esperar um minutinho. E o Raí diz, sabe o que é? O negócio é o seguinte, é que a minha mãe é muito apegada a mim. Bom, antes do Felipe, ela só tinha a mim. E a Moa diz, você sente falta de um pai inocente? E o Raí diz, não. Bom, eu tenho um montão de pai. Eu tenho o Elinho, o Afonso, o Felipe, vários pais. E o Apolo agora, né? Porque ele é meu tio. E o Paco diz, é. E o Raí diz, é. Mas, se o meu pai estivesse vivo, eu queria que ele fosse assim. Legal, que nem o Apolo. E isso, a preta chega ali, furiosa de sair. Eu posso saber o que o senhor está fazendo aqui? E o Raí diz, ô mãe, eu só vim conhecer a casa do Apolo. E o Paco diz, você não viu o bilhete que a gente deixou, a preta? E a preta diz, filho meu, eu não sou mãe de casa deixando o bilhete, não. Olha só, meu filho, você não devia ter feito isso. Eu estou muito brava com você. E você, Apolo, nunca mais faça isso. Não sabe o susto que eu levei. E o Raí diz, mãe, ele é meu tio, eu não posso sair com meu tio? E o Paco diz, calma, a preta, desculpa, desculpa. E nisso, a preta diz, levanta, Raí, vamos embora agora. E nisso, o Raí diz, mas mãe, você nem cumprimentou a Moa. A casa é dela, sabia? E a preta diz, me desculpe, Moa. Boa tarde, me desculpe aqui, filho, às vezes, tira a cabeça da gente do ar. Tchau, Moa, tchau, Apolo. E preta e Raí saem, a preta está furiosa. E a Moa diz pro Paco, que cena linda, né? Família linda, Paco, preta e Raí, juntos. E eu aqui, olhando. E nisso, o Paco diz, não faz eu me sentir pior do que eu estou me sentindo. E a Moa diz, e você, acho que estou me sentindo como, hein? Você se aproximando do Raí? Você está se aproximando da preta, hein? Como que você acha que eu estou me sentindo? Você acha justo você se aproximar do Raí sem dizer que é o pai dele? E o Paco diz, se eu falar que eu sou o Paco, eles vão me odiar. E a Moa diz, é, e se você não falar que você é o Paco pra eles, eu que vou te odiar. E Afonso vai até a casa da Germana e pede um minutinho do tempo da Germana e diz que está cansado, confuso, triste. Afonso diz, você sabe o que está acontecendo, essa história da Bárbara. E a Germana diz, essa história da Bárbara é coisa antiga. E o Afonso diz, é que eu estou começando a desconfiar do caráter dela. E a Germana diz, ainda bem. Muito bem. Mesmo que tarde, melhor do que nunca, né? Eu só queria deixar bem claro pro senhor que eu só fui à sua casa pra tratar daquele assunto, porque eu tenho muita pena do Otávio. Mas eu não iria de maneira alguma bater na sua porta. Eu quero que isso fique bem claro. E Afonso diz, Germana, é muito difícil pra mim ouvir isso de você depois de todos esses anos de convivência, que você recusa a minha amizade, a minha presença. E Germana diz, eu recuso a sua amizade? O que está acontecendo com o senhor, doutor Afonso? Perdeu a memória? Foi isso? O senhor me demitiu. Não se trata propriamente de que o senhor queira a minha amizade. Depois de todos os anos de convivência, o senhor me demitiu. E Afonso diz, eu fui obrigado a agir como eu agi, porque você não foi correta comigo, Germana. E Germana diz, doutor Afonso, se for pra falar sobre esse assunto, eu acho melhor. E Afonso diz, não, não é pra falar sobre esse assunto. É um outro assunto, mas você não vai nem me convidar pra entrar, Germana. Porque o Afonso está lá parado na porta. Nisso, Germana convida o Afonso pra entrar. E Afonso elogia a casa da Germana, diz que é uma casa acolhedora, aconchegante. E a Germana, muito séria, diz, muito obrigada. E Afonso diz, Germana, volta lá pra casa. Eu descobri que eu não sei viver sem você, Germana. E Germana, diz doutor Afonso, eu me tornei um velho hábito para o senhor. Um hábito assim como o chá que o senhor toma todas as noites antes de dormir. A poltrona que o senhor gosta de se sentar para ler. Mas a gente pode criar novos hábitos. Não é, doutor Afonso? Eu não vou voltar para a sua casa. Porque eu não quero e eu não posso. Eu não quero. Eu estou tentando uma nova vida. E eu acho que, bom, eu vou ser muito feliz na minha nova vida. E Afonso diz, Germana, você está sendo tão dura comigo. E Germana diz, não era a minha intenção, doutor Afonso. E o senhor me desculpe. Bom, eu tenho outras coisas para fazer. Com licença. E nisso, Afonso vai embora e a Germana fica muito triste. Na casa da Moa, Moa, Paco e Sal estão tomando café. A Kika sai e nisso ela não se despede do Sal. Se despede apenas da Moa e do Paco. E a Moa pergunta o que está acontecendo. E o Sal diz que a Kika anda muito agressiva. E a Moa diz para o Sal pedir desculpas para a Kika e fazer as pazes com ela. Porque ela está passando por tudo o que ela está passando apenas para ficar com o Sal. E o Sal vai pedir desculpas para a Kika. E nisso, o Paco está ali lendo o jornal. E diz, não acredito, Moa. Olha essa reportagem. E a Moa diz, eu já lia uma pena, né? Diz que fizeram uma manifestação anos atrás para não cortarem essa árvore. Olha lá. A manifestação foi liderada por Paco Lambertino. O Paco diz, eu sei. Eu preciso fazer alguma coisa para impedir. Eu já fiz uma vez, vou fazer de novo agora. E você vem comigo? E a Moa diz, quando Apolo voltar, você me chama. Enquanto isso, na casa da Germana, Germana e Preta estão conversando. E a Germana conta que o Afonso foi lá pedir para a Germana voltar para a casa dele. E a Preta diz, você não vai voltar. E a Germana diz, eu não. Ele me tratou mal, quase me enxotou da casa dele. Ele me demitiu, Preta. E eu estou gostando da minha casinha, de ter os meus horários, sabe? De ser livre, né? E a Preta diz, é. E para isso, você vai ficar longe do homem que você ama? Para sempre. É isso? E a Germana diz, Preta? Que é isso, Preta? Com que direito você diz uma coisa dessas para mim? O doutor Afonso sempre foi o meu patrão. Com que direito você me diz algo assim na minha cara, Preta? E a Preta diz, me desculpe, Germana, desculpe. É que eu achei que estava claro. E, Germana, você não tem que achar nada. Eu nunca disse a você e nem a ninguém que eu sentia algo pelo doutor Afonso além do respeito. E a Preta diz, me desculpe. Eu fui intermetida. Esquece o que eu disse, por favor. E a Germana diz, tá bom, tá bom. Mas olha ali, ó. Olha essa reportagem no jornal, Preta. A árvore que o Paco queria preservar é uma árvore centenária. Uma árvore linda. O Paco fez de tudo para preservar essa árvore. E nisso a Preta diz, mas isso não pode ficar assim. Isso é uma afronta à memória do Paco. Eu preciso fazer alguma coisa para impedir isso, Germana. É assim, pelo pai do meu filho, pelo Paco, eu devo isso ao Raí. Enquanto isso, no estúdio de gravação, a Tina diz para o produtor do filme, do Abelardo, que ele merece um aumento. Enquanto isso, eles se dão por conta que Edilaza não está lá. Enquanto isso, na casa da Edilaza, o comandante Frazão está fazendo uma serenata para Edilaza e se declara. E nisso, Thor, Dionísio e Abelardo e Tina chegam ali. Edilaza pede que o comandante Frazão se esconda para ninguém vê-lo. E logo em seguida, Edilaza manda todos saírem de casa para que o comandante Frazão saia sem ser visto. Enquanto isso, no apartamento da Verinha, Verinha, Bec e Edu estão conversando. E nisso, começam a encher de fumaça o apartamento, enchem de bombeiros ali. Eles saem ali do apartamento e ficam olhando ali para ver qual apartamento que pegou fogo. E eles veem que foi o do desembargador. E nisso, tem um rapaz ali do lado e diz que o apartamento é dele. Que ele herdou do desembargador, mas não tem problema, porque ele herdou mais 39 apartamentos. E nisso, Bec e Verinha e Edu se aproximam do rapaz e dizem que ele não pode ficar sozinho. Que eles irão levar ele para o apartamento deles. Enquanto isso, o paialinho está lá trabalhando. Tancinha e Cezinha tentam convencer o paialinho a voltar a ser paialinho. Ele diz que não. E que o Cezinha fez. Não tem perdão. Ficou se passando por ele, que da Tancinha ele esperava qualquer coisa. Enquanto isso, na manifestação, a preta está lá manifestando. Conta derrubada daquela árvore centenária nisso. O Paco chega lá, os dois ficam se olhando. E a preta diz, o que você está fazendo aqui, Apolo? Por que você vem aqui? E o Paco diz, eu li no jornal que o meu irmão não deixou essas árvores irem abaixo anos atrás. Então, eu achei o meu dever de vir aqui, entende? E a preta diz, eu também. E nisso, Paco pede que a preta pinte o rosto dele assim. Que é a marca do movimento, assim. É a tinta verde no rosto. E a preta passa no rosto do Paco aquela tinta verde. Raí e Afonso estão almoçando, conversando. E o Raí diz, Afonso, se o Otávio não for o seu neto mesmo, você vai continuar gostando dele? E Afonso diz, é um assunto tão delicado. Eu preferia que não tivessem dito nada a você, sabe? E o Raí diz, ele também fez aquele exame que eu fiz, que tem que tirar sangue? E Afonso diz, ainda não fez. Não fez, não. E o Raí diz, é, e nem precisava fazer, né, Afonso? Porque mesmo se ele fizesse o exame e desse que ele não é o seu neto pra você, ele ainda ia ser o seu neto pra sempre, não é? E Afonso diz, sim. Isso mesmo. E o Raí diz, eu sinto maior falta do Otávio, sabe? É, a sua casa é legal, mas não tem criança, né? Afonso, você se importa de eu chamar aqueles garotos aqui da rua pra jogar futebol no seu jardim? E Afonso diz, aquela molecada, claro que eu não me importo, pode chamar ele, sim. E o Raí diz, posso mesmo? E Afonso diz, claro que pode. E o Raí fica todo feliz e beijo e abraça o Afonso. Enquanto isso, na manifestação, a Preta pede desculpas pro Paco pelo jeito que ela falou com ele na casa da Moa. E diz que é desculpas pelo jeito dela. Não por ela ter ido lá buscar o Raí, porque ele agiu errado em ter levado o Raí sem autorização dela. E nisso, o Paco diz que também pede desculpas e para eles selarem as bases, né, por estarem bem. Paco convida a Preta pra tomar um chope. A Preta diz que não pode, que tem muitas coisas pra fazer em casa. E o Paco diz pela memória do Paco, porque foi ele que nos uniu hoje aqui. E a Preta diz sim, mas ó, só um chope. Paco e Preta estão conversando e o Paco pede pra Preta falar um pouquinho sobre o Paco. Pra ele, ele é só a Preta diz o Paco. O Paco era uma pessoa muito, muito especial mesmo. Inteligente, culto, sensível, sabe? Uma pessoa pura de coração, né? Um homem de uma alma livre, sabe? Ele era muito bom. E o Paco diz, eu queria muito ter conhecido ele, a Preta diz, é. Pena que vocês não conviveram, né? Ele mudava a vida das pessoas que passavam por ele. E o Paco diz, eu aposto que a vida dele deve ter mudado muito pelas pessoas que ele cruzou na vida, né? Assim como quando ele conheceu você. E a Preta diz, é. Mas também teve gente como a Bárbara na vida dele. Pior criatura que eu já conheci em toda a minha vida. Ele acabou com a vida do Paco e agora quer acabar com a vida do meu filho, com a minha vida, só por causa do dinheiro. O Paco morreu por causa do dinheiro, Apolo. Você sabe disso? Agora que você sabe que também é filho do Afonso, fique esperto, fique esperto mesmo. Porque muita gente ruim, terceira, vai se aproximar de você, tá bom? Não deixe eles fazerem com você o que eles fizeram com o Paco, não. E o Paco diz, eu não vou deixar, Preta. Eu conheço bem essa história e eu não vou deixar essa história se repetir. Eu sei muito bem quem eu posso confiar. E o Paco pergunta a Preta, o Paco foi o grande amor da sua vida? A Preta diz, foi e vai ser, vai ser pra sempre o amor da minha vida. Nos momentos mais felizes da minha vida eu passei ao lado dele. E os mais infelizes eu passei esperando por ele. Mesmo sabendo que ele tinha morrido, sabe? E morrido, né? Com raiva de mim, achando que eu não prestava, que eu era uma aproveitadora. Mesmo assim, eu continuo amando ele. E se eu tivesse chegado a tempo naquele hotel, se eu tivesse explicado direito pro Paco, ele não teria entrado naquele maldito helicóptero e não teria morrido. A Preta começa a chorar emocionada. Enquanto isso, na casa do Afonso, Raí está jogando bola com a gurizada ali da rua, está chovendo muito. Todos entram ali na casa do Afonso, todos molhados. E nisso, Afonso chega ali, todos se assustam. E Afonso pergunta quem gosta de bolo de chocolate. Todos vão manchar, se divertem junto. E o Afonso brinca com a gurizada. Enquanto isso, Paco e Preta chegam na cabana. E a Preta diz, mas por que você me trouxe aqui? Eu não moro mais aqui. E o Paco diz, eu sei. Isso aqui parece que parou no tempo, né? Parece que está esperando o Paco voltar. E nisso, a Preta diz, você não devia ter me trazido aqui. Eu não posso ficar aqui. E o Paco diz, você está com medo? E a Preta diz, não, não. É que eu preciso ir pra casa mesmo. E o Paco diz, Preta. Se você descobrisse que o Paco está vivo, hein? E a Preta diz, que pergunta maluca é essa, Paulo? E o Paco diz, é uma pergunta muito séria. Se ele te procurasse, falasse, olhando nos teus olhos. E dissesse que ele não morreu. Que ele estava vivo esse tempo todo. Hein, Preta? O que você faria, me responde. O que você faria se o Paco estivesse vivo? O que você faria se o Paco estivesse vivo? E a Preta diz, se ele tivesse mentido pra mim que ele tinha morrido, não, não. O meu Paco não faria uma coisa dessas comigo. Ele não ia fazer uma maldade dessas comigo. Não ia deixar eu chorar a morte dele. Criar o filho dele sozinho. O Paco que eu conheci, o Paco que eu amei. Não, ele não teria coragem de fazer isso comigo. E o Paco diz, mas se ele tivesse sido obrigado a deixar você acreditar que ele morreu. Hein? E a Preta diz, bom, se eu descobrisse que o Paco estava vivo, eu não sei. Se eu descobrisse uma coisa dessas, eu não perdoaria ele nunca. Nunca perdoaria ele. Eu não perdoaria ele nunca. Jamais. Nunca eu iria perdoar ele. E eu acho que o amor que eu sinto por ele ia se transformar em ódio. Eu odiaria o Paco pelo resto da minha vida. Eu iria odiar ele. Nisso, Paco beija a Preta. Enquanto isso, na casa da Edilaza, Thor, Dionísio e Abelardo armam um plano para descobrirem se Edilaza anda se encontrando com o comandante Frazão. Nisso, eles mandam uma cartinha para Edilaza, marcando o encontro como se fosse o comandante Frazão. Enquanto isso, lá na cabana, a Preta empurra o Paco. E diz, você está maluco, Apolo? Você está maluco? E o Paco diz, eu não resisti. E a Preta diz, como não resistiu? Como? Você acha que é assim? Você tem vontade de fazer uma coisa? Você vai fazendo sem pensar no resto? Eu sou casada. Eu tenho marido. Eu tenho respeito pelo meu marido. Você quer o quê, hein? Você me traz aqui num lugar onde tudo lembra o Paco. Vem com uma conversa que parece que está tudo esperando pelo Paco. O que você quer de mim, hein? Você quer brincar comigo? Você quer destruir a minha lembrança que eu tinha de mais bonito na minha vida, que era o Paco? O Paco está morto. Chega nisso. Preta vai para sair e o Paco diz que leva ela para casa. Paco leva a Preta até em frente à casa dela. A Preta desce da moto e diz, tchau, Apolo. E não me procura nunca mais. Enquanto isso, Edilás vai até o encontro marcado pelo comandante Frazão. Ela chega lá e se dá de cara com Thor, Dionísio e Abelário. E eles dizem que Edilás é a vergonha da família. Enquanto isso, a Olivia está lá com o Kaique. E o Kaique ainda está muito fraco e diz que tudo o que aconteceu na vida dele parece que ele teve uma segunda chance. Uma segunda chance de ser feliz com o Otávio e com a Olivia. E nisso ele diz que está muito preocupado com medo do que o Otávio pode estar passando. Do quanto o Otávio pode estar sofrendo. A Olivia diz para o Kaique não se preocupar. Que a Bárbara pode ser um monstro, mas é a mãe do Otávio. E o Kaique diz que a Bárbara não se preocupa com nada e nem com ninguém. Ela só pensa no dinheiro. E a Olivia diz que tem muitas esperanças que no final tudo dará certo. Que o Kaique terá a guarda do Otávio e eles serão muito felizes juntos. E no outro dia, no escritório do Afonso, Afonso vai até a Bárbara e diz, Bárbara, precisamos conversar. E a Bárbara diz, olha aqui, doutor Afonso, eu não vou aceitar as suas desculpas depois do que aconteceu no outro dia. E o Afonso diz, por favor, Bárbara, vamos conversar só por um instante. Nisso, Bárbara e Afonso vão conversar. E Afonso diz, Bárbara, eu quero falar com você por dois motivos. Um, para pedir desculpas, mas se as desculpas não serão aceitas, irei direto ao assunto, Bárbara. Bom, Bárbara, eu pensei muito sobre o que aconteceu ontem, refleti maduramente, passei a noite inteira acordado pensando, Bárbara. Pensando e cheguei a uma conclusão. A uma, eu acredito em você, Bárbara. E a Bárbara diz, é, até que enfim, um pouco de lucidez da sua parte, né? E o Afonso diz, bom, eu não tenho, na verdade, nenhuma razão para duvidar de você, para desconfiar de você, depois de tudo que nós passamos juntos, do que nós sofremos juntos, por conta da morte do Paco. Em virtude disso, Bárbara, eu tomei uma decisão. E a Bárbara diz, que decisão? E Afonso diz, para colocarmos uma parte de carro nesse assunto, para ficar definitivamente provado que você não tem culpa nenhuma de nada, Bárbara. Eu quero fazer um teste de DNA com o Otávio. A Bárbara diz, como é que é? A Bárbara se faz de a ofendida, gente. Finalmente, Afonso exige, né? Um teste de DNA do Otávio. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam? A novela está ficando cada dia melhor. Escrevem nos comentários o que vocês estão achando. E não esqueça, se estiver gostando da novela, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim, você receberá todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer. E não esqueça do like, gente. E like é muito importante. Muito obrigada e fiquem com Deus. beijo e 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 beijo.